A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no ar Direito no ar Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão Direito no ar Na Rádio Timbira No ar, Heraldo Moreira Comunicando Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no ar Hoje, 16 de março de 2023 Aqui na gravação do nosso programa Iremos tratar do tema Pessoas com deficiência e inclusão Para isso, convidamos o juiz estadual Dr. Ricardo Fulgoni Que está aqui conosco para tratar desse assunto Destacamos que o programa Direito no ar É fruto da parceria entre a Rádio Timbira A Associação dos Magistrados do Maranhão E o Instituto Mérito Doutor Ricardo, antes de mais nada Agradecer pelo seu tempo Eu sei que a vida de magistrado Ela é muito tumultuada Muito conturbada São muitas funções a serem exercidas Para além da jurisdição O juiz hoje precisa ser também um gestor Do seu órgão jurisdiccional Enfim Então, encontrar um espaço nessa agenda Tão apertada Com tantos relatórios Com tantas metas Não é fácil Então, eu lhe agradeço muito por isso Por essa disponibilidade em conversar conosco E mais Como é a sua primeira participação no programa E eu tenho certeza que não será a única Tradicionalmente, nesse caso Nem sendo a primeira entrevista A gente procura conhecer também Um pouquinho da pessoa do entrevistado Porque certamente, doutor Ricardo A sua história de vida A sua história profissional Ela vai servir de inspiração Para algumas pessoas que estão nos acompanhando Então, por favor Por que a magistratura? Obrigado, Heraldo Eu que agradeço o espaço De estar aqui falando com você Falando com a sua audiência É importante que a gente tenha Essas oportunidades De divulgar as questões do direito E mais especificamente As questões das pessoas com deficiência Que é um tema que a gente tem Evoluído muito nos últimos tempos Mas ainda muito aquém Do que é necessário Em termos de consciência cultural mesmo De consciência coletiva De como abordar Essa temática da pessoa com deficiência Veja, Heraldo Eu nunca quis Ser juiz de direito Hoje eu sou juiz de direito Do Tribunal de Justiça do Paraná Ingracei na carreira recentemente No ano passado Só que quando eu era criança Eu não tinha o sonho De ser juiz Eu lembro que o meu grande sonho Quando eu era criança Era chegar no final do mês E eu comer o meu potinho de iogurte Nós éramos Eu e minha irmã Morávamos em Volta Redonda Interior do Rio de Janeiro Um dos bairros mais pobres De Volta Redonda E a gente passava muita dificuldade Eu costumo dizer Que nós não passamos fome Porque arroz sempre tinha Agora, fora isso As necessidades que a gente passava Eram assim inúmeras E havia uma tia Que fazia Veja, eu estou falando de 1995 1996 Na época que tinha O país acabado de sair Naquela era da hiperinflação E as pessoas tinham muito hábito De fazer a compra do mês E como as coisas aumentavam De preço muito rapidamente Era necessário comprar tudo Logo de uma vez Quando eu recebi o salário Porque senão ia aumentar o preço E você não ia conseguir comprar E essa tia Quando fazia a compra do mês Trazia um tablete de iogurte Aquele que vem com seis potinhos de iogurte E ela tinha os filhos dela Mas ela nos dava Um potinho de iogurte Para mim e para minha irmã Então o meu grande sonho Naquela época Era poder ter o meu iogurte Com maior frequência Porque eu era muito Apaixonado pelo iogurte A gente quando é pobre A gente não tem muita escolha De profissão Então assim Eu fui fazendo o que a vida Foi me levando Estudei sempre em escola pública Estudei até o ensino médio Em escola particular Porque eu era bolsista A escola tinha uma bolsa De estudo para alunos carentes E passei no concurso público Muito novo Eu me tornei técnico do INSS Quando eu tinha 18 anos de idade Eu fiz a prova Eu tinha 17 anos E alguma coisa A minha posse Efetivamente foi aos 18 anos E seis dias de idade Poucos dias após O meu aniversário de 18 anos E ali No INSS Eu tive no início Muita dificuldade Tinha que falar com muita gente Tinha que pedir ajuda Era algo assim Para mim Que era muito introvertido Muito tímido Muito quieto Com dificuldade de conversar com gente Era muito difícil Foi quando eu comecei A perceber Que existiam normas Se eu estudasse Se eu entendesse Se eu aplicasse as normas As leis O direito E foi quando eu tive E foi quando eu tive E foi quando eu tive Neste meu carro Que ainda de nível médio Do INSS Eu não precisava falar com gente Então eu vou estudar a norma Já que com norma Eu não preciso falar com gente Vou estudar as normas E comecei a pegar gosto Por esse tema Por estudar legislação Instruções normativas Decretos E falei Vou fazer direito então No ano seguinte Eu comecei a faculdade de direito Cursei o meu período De faculdade Após a faculdade Algum tempo depois Eu fiz a prova Para oficial de justiça E aí sim Ingressei neste cargo Específico do direito Trabalhei sete anos Como oficial de justiça E eu estava aposentado De concurso público Não queria pensar Em fazer concurso Mas estava muito tranquilo Vou aposentar aqui Já estou bem Já tenho o meu potinho De iogurte A geladeira está cheia Então já estou muito satisfeito Mas em 2019 Eu percebi Que eu poderia fazer mais Eu estava me sentindo Assim Meio um covarde O mundo é tão injusto O mundo é tão A gente vê tantas mentes Doentias Em posições de poder Que eu sentia A necessidade De fazer um pouco mais Estou aqui tranquilo No meu cargo A minha geladeira Cheia dos meus potinhos De iogurte Mas que mundo Eu vou deixar Para minha filha Foi aí que eu decidi Vou estudar Para ser juiz E comecei a estudar Para magistratura E agora No ano passado No ano de 2022 Eu ingressei aqui Na magistratura do Paraná Uma história grandíssima Inspiradora Certamente Doutor Ricardo Teria uma receita Do bolo Para passar Nesses três concursos São três concursos Completamente diferentes Um de nível médio Dois de nível superior Um para oficial de justiça Outro para juiz Mas a receita É sempre a mesma Ou ela tem que ser adaptada Eu passei até Em mais Eu tenho também Um concurso Para oficial de justiça Da justiça federal Eu era oficial de justiça Da justiça estadual Que eu não cheguei A ser chamado O concurso Está até em vigor ainda Agora eu já passei Para juiz Eu não cheguei A ser chamado Mas eu tenho Essa outra aprovação Também Cada concurso Ele exige Um caminho diferente São muitas especificidades O meu concurso De nível médio Que eu fiz lá Quando eu estava acabando De sair do meu ensino médio Eu entrei no cargo Do INSS Eu nem sabia O que era concurso público É o tipo de informação Que não chega Para a gente Nem sabia Que a gente podia Quer dizer Que para trabalhar Neste órgão público Eu vou lá Faço uma prova Se eu ficar bem colocado Eles me informaram Eu não fazia a menor ideia Tanto que Eu contei Eu me lembro De contar Para algumas tias Irmãs do meu pai Olha Eu vou trabalhar No INSS A pergunta Que me fizeram foi A quem que arrumou Para você lá Porque a ideia Que se tem É essa Então caiu no meu colo De repente Eu estava fazendo vestibular E alguém me falou Olha Está tendo essa prova Para o INSS Por que você não se inscreve Vai lá E ali Eu fui Eu dei muita sorte Porque não se exigiu Muito a matéria jurídica Como o cargo Era de nível médio Exigia-se muito Português Informática Matemática E como eu estava Muito forte nisso Tinha acabado de sair Do ensino médio Estava fazendo vestibular Passando em vestibular Eu tinha ideia De fazer engenharia Eu cheguei a passar No vestibular de engenharia Acabou que Quando eu passei no INSS Nem fui fazer Então eu dei muita sorte E a gente primeiro Foi sorte Caiu exatamente Aquilo que eu estava Preparado na época E passei Depois disso Eu tentei fazer Alguns concursos públicos Enquanto eu estava Já no INSS Já cursando direito E tive muitas reprovações Porque faltou Essa percepção De que cada concurso Vai exigir Um caminho diferente Vai exigir Uma estratégia mesmo Diferente Para o concurso De juiz Especificamente Foi a primeira vez Que eu Tendo isso muito em mente Falei Eu preciso primeiro Estudar o concurso Antes de estudar a matéria Estudar o concurso Então eu comprei livro De Livro específico Não de matéria Mas de como passar Em concurso de juiz Eu comecei a procurar Na internet Histórias de pessoas Que passaram E eu passei Mais ou menos Um mês Estudando como estudar E criando a minha Estratégia de estudos Então assim Existe uma receita A receita Do autoconhecimento Você entender O que funciona melhor Para você E adaptar E adaptar O seu método De estudo Não copiar O dos outros Mas adaptar A você Eu por exemplo Sou muito tranquilo De me focar Num tema E ir embora Naquele tema Tem gente que não Tem gente que precisa Dentro do dia Trocar de assunto Porque não consegue Ficar muito tempo Estudando no mesmo tempo Então não existe Uma receita Que vai funcionar Para todo mundo A principal receita A principal dito É o autoconhecimento Busque Tente Erre E aprenda com o erro E entenda O que para você Vai render mais Para mim Eu descobri o meu modo E fui seguindo O meu modo Mas a minha receita Não vai servir Para outra pessoa Então a dica principal Que eu dou é Se conheça Entenda O que vai servir Para você Busque como Outras pessoas fizeram Mas adapte A sua própria maneira De estudar Maravilha Estamos conversando Com o juiz Ricardo Fulgoni Lá Do Tribunal de Justiça Do Paraná O tema de hoje É pessoas com deficiência E inclusão Doutor Ricardo O senhor mencionou Lá na sua primeira resposta Que ainda nesse primeiro emprego No INSS O senhor tinha dificuldade De conversar com pessoas Até porque Era muito retraído Tímido Talvez Enfim Mas hoje o senhor se coloca Nas redes sociais Como também portador de teia O transtorno Do espectro autista O senhor acredita Que isso já era Uma sinalização O senhor só descobriu Isso Depois de adulto Enfim Como é que o senhor Se posiciona Diante dessa questão Essa temática Das pessoas com deficiência Entrou na minha vida De uma forma Avassaladora Eu nunca imaginava Que fosse algo Tão próximo de mim E muito menos Que eu mesmo Poderia ser pessoa Com deficiência Eu fui uma criança Muito diferente Eu fui uma criança Muito retraída Não gostava De me enturmar Com as outras crianças Não gostava De brincar Com as outras crianças Eu sempre fui Muito fissurado Com bola Ah vamos jogar bola Vamos jogar bola E as crianças Se juntavam Para jogar bola Eu estava junto Agora Ah vamos brincar De outra coisa Eu ia para casa Ia assistir minha televisão Ia ler os meus livros Da escola Porque eu sempre gostei Então eu era estranho A ponto de num dado momento Da minha infância A minha avó me levou No médico E falou Doutor Esse menino Tem algum problema Ele não sai de casa Pode ser uma criança Que não sai de casa Que fica só no canto dele E o médico Não deu muita bola Para isso Ele falou Não Melhor assim mesmo A rua é muito perigosa Deixa ele em casa Mesmo É melhor E assim fui Eu cresci uma criança Que não gostava De conversar Com as outras crianças Em casa Quando eu conversava Alguma Algo assim Um pouco mais elaborado Era conversa de adulto Era com adultos Eu tinha amigos Adultos Não as crianças E quando eu fui avançando Na escola E adentrando na adolescência Isso me causou problemas Porque como eu não me enturmava Eu era uma vítima perfeita Para o bullying E eu sofri muito bullying Na escola E assim Eram muitas coisas estranhas Que eu tinha Era uma seletividade alimentar Absurda A ponto de Se eu comesse Por exemplo Qualquer coisa Que tivesse um pedacinho Do pequenininho De azeitona O meu dia acabava Eu não conseguia comer mais nada Aquele dia Isso é só um exemplo Uma enorme dificuldade Com roupas As minhas roupas Tinham que ser largas Não poderiam ser abertadas Não podia ter nada Me pegando Uma etiqueta Assim Eu não gostava De trocar a roupa Eu usava Até aquilo Rasgar Assim Ainda levava lá Para a minha bisavó Eu tive A minha bisavó Até uma certa idade Ela morreu Eu tinha 24 anos De idade já Então quando a roupa Descosturava Eu gostava muito Ela falava Vó Dá um jeito aí Ela botava um remendo Eu ficava com aquela roupa Eu não tinha muita condição De comprar muita roupa Mas mesmo as roupas Que eu podia comprar Eu não gostava de trocar Deixa eu ficar com essa Porque eu já gosto É Uma dificuldade enorme Com som muito alto Com luz piscando Luz muito alto Ah vamos numa festa Nossa eu ia na festa de aniversário Porque eu gostava da comida Mas já A bagunça lá das crianças Em aniversário de criança Eu ficava no meu cantinho Comendo meu salgadinho E só E aí falavam Ah o Ricardo Ele é enjoado O Ricardo é chato O Ricardo não come qualquer coisa Não veste qualquer coisa Eu cresci Achando que eu era só isso Chato e enjoado Total Chato e enjoado Com a pandemia Eu já estava Num ritmo muito forte De estudo Para a magistratura Eu já vinha Assim com provas Eu já vinha passado Nas primeiras fases Eu já tinha prova agendada Quando de repente Vem a pandemia Tira o planejamento Das provas Tira Qualquer perspectiva Que eu tinha E aquilo Foi um problema Para mim Eu sempre tive problemas Com quebras de rotina Eu sempre fui muito Apegado A rotina Eu precisava Eu precisava ter Todo o meu ritual De levantar De ir para a escola Do que fazer na escola De voltar para casa De como fazer Era muito Programadinho Se algo saísse Da programação Eu ficava bem agitado Isso desde sempre Mas eu colocava isso Na conta da chatice Do enjoamento Que diziam que eu era Chato e enjoado Com essa quebra De rotina Que foi a pandemia Que me tirou Completamente Do prumo De tudo aquilo Que eu estava Planejando de fazer Eu comecei a ter Umas crises Meio estranhas De ficar o dia inteiro De calma De não querer fazer nada De não ter vontade De fazer nada E falei Bom, preciso de ajuda Isso aqui pode ser depressão E comecei a procurar Médicos Psiquiatra Psicólogo No início Tentaram tratar De depressão Mas não dava jeito Até que Nesse meio Surgiu A hipótese Do diagnóstico De autismo Para mim Foi um choque Porque eu tinha A ideia leiga De que Uma pessoa autista Seria uma pessoa Incapaz Como assim Eu trabalho Eu estudei Eu trabalho Eu faço prova Eu passo Como assim Eu sou autista Aí eu fui me aprofundar No assunto E vi que Não Não significa Necessariamente Incapacidade Há uma série De características Que definem O autismo E que Tem muitos autistas Que conseguem Se desenvolver Que trabalham Que enfim Tem uma vida Produtiva E quando eu fui Estudar essas características Eu vi ali Um retrato da minha vida Tudo aquilo Que era Enjoamento Era chatice Não São características Do autismo O apego A rotina O apego A programação A dificuldade Com roupas A dificuldade Com comida A dificuldade Com gente Essa dificuldade Dessas relações Interpessoais Tudo isso É característica Do autismo Aí eu me aprofundei Mesmo na análise Passei por uma série De médicos Que efetivamente Fecharam o diagnóstico O tal do enjoamento Tinha um CID Eu sou autista Eu sou pessoa Com deficiência Porque isso é congênito Você nasce assim Você vive assim A vida toda Eu só não sabia Não fazia a menor ideia De que eu era Então a partir daí Eu comecei A me aprofundar Nessa busca Nesse estudo Um pouco mais aprofundado Sobre essa questão Das pessoas com deficiência Porque passou a ser A minha realidade Eu não fazia ideia Que eu estava Com essa realidade Mas enfim É isso Eu sou autista Sou pessoa com deficiência E aí passei a estudar Passei a me dedicar Mais a esse tempo Agora que você vai entender Você que está nos acompanhando Aqui pela Super Rádio Timbira O programa Direito no Ar Por que que nós convidamos O doutor Ricardo Um magistrado lá do Paraná Para conversar sobre esse tema Se inclusive temos uma parceria Aqui com a Associação Dos magistrados do Maranhão Estamos sempre trazendo Juízes daqui mesmo Do Maranhão Mas é porque O que me chamou a atenção Foi isso Doutor Ricardo Primeiro A sua disponibilidade O seu desprendimento Em tornar isso público Porque às vezes Algumas pessoas Têm dificuldade com isso Segundo A identidade pessoal Porque eu tenho um filho De quatro aninhos Que é diagnosticado Com autismo Eu estou começando A investigação Porque agora também Aos 59 anos Eu me descobri Com todas essas características Que vinham Desde lá de trás E o fato de ter tido Um filho autista Também é um forte indicador Disso Já que se trata De uma questão genética Então por isso tudo É que eu fiz questão De procurá-lo E ainda bem Que o senhor concordou Em conversar conosco Porque eu acho Que isso vai ser Muito esclarecedor Para a sociedade Para as pessoas Que estão nos acompanhando Sobre esse tema Então vamos a ele Primeiro Doutor Ricardo O que que seria Exatamente Pessoa com deficiência Pois é Heraldo Esse é um tema É um conceito De pessoa com deficiência Que veio evoluindo Ao longo do tempo E hoje nós temos Um conceito legal Muito bem sedimentado No Estatuto das Pessoas Com Deficiência Que foi instituído Pela Lei 13.146 De 2015 Como uma Uma regulamentação Legal Da Convenção Internacional Para dar um ONU Para as Pessoas com Deficiência Que se realizou Em Nova Iorque Em 2007 2008 Mais ou menos Por aí Essa lei é de 2015 Um ponto interessante Sobre a Convenção De Nova Iorque Para as Pessoas com Deficiência Porque ela foi O primeiro O primeiro Ato Internacional A primeira Convenção Internacional Que foi internalizada No Ordenamento Jurídico Brasileiro Pelo procedimento Previsto na Constituição Para que Esses Atos Internacionais Essas Convenções Internacionais Que vessem Sobre o tema Direitos Humanos Sejam Fossem internalizados Com força De emenda Constitucional E a Convenção Da ONU Para as Pessoas Com Deficiência Foi internalizada Foi a primeira A primeira Convenção Internacional Internalizada Com esse status Portanto Faz parte Da nossa Constituição As disposições Da Convenção Hoje são parte Integrante Da nossa Constituição Inclusive A ponto de servir Como Como O bloco De constitucionalidade Para se apreciar As demais normas Se tiver qualquer norma Infra constitucional Que está em desacordo Com as disposições Da Convenção Internacional Da ONU Para as Pessoas Com Deficiência Essa norma Ela tem que ser Reputada Ou inconstitucional Ou não recepcionada Pela Convenção Se ela for anterior Mas enfim São temas muito técnicos E talvez não seja muito Para o público Aqui que nos ouve Vamos direto Então ao conceito Da pessoa com deficiência Que está fortemente Inspirado na Convenção E está discutido No estatuto De pessoa com deficiência Diz assim O artigo segundo Do estatuto Considera-se Pessoa com deficiência Aquela que tem Impedimento De longo prazo De natureza física Mental Intelectual Sensorial O qual Em interação Com uma ou mais Barreiras Pode obstruir Sua participação Plena e efetiva Na sociedade Em igualdade De condições Com as demais pessoas Perceba Heraldo E as barreiras sociais Elas Informam E elas Constituem O conceito De pessoa com deficiência A deficiência Portanto Não está Na pessoa A deficiência Está Na dificuldade De interação Da pessoa Com a sociedade A pessoa É a pessoa Com deficiência Mas ela só é Pessoa com deficiência Porque as barreiras Sociais Impedem que ela participe Com a efetividade Da vida em sociedade Por isso eu costumo dizer Que a deficiência Não é uma condição Pessoal A deficiência É uma estrutura Social A deficiência Decorre das dificuldades Que a sociedade Coloca Para que essas pessoas Que têm esses impedimentos Que são considerados Deficiência Interajam com as demais pessoas Eu costumo dar um exemplo Muito prático Que ajuda Com o que as pessoas Entendam O caso hipotético De uma pessoa Que nasce Sem um dos pés A pessoa nasceu Sem um dos pés Ou então Muito novinho Sofreu um acidente Teve um dos pés Amputado Essa pessoa Eventualmente Pode colocar Uma prótese Eventualmente Pode fazer Uma fisioterapia E eventualmente Você pode lidar Com essa pessoa Diariamente E sequer Desconfiar Que ela tem Alguma deficiência Eventualmente Essa pessoa Pode andar Correr Até jogar futebol E você não desconfia Que essa pessoa Tem uma deficiência Mas essa pessoa Está permanentemente Fazendo um esforço extra Ela pode eventualmente Participar da vida Em sociedade Mas ela precisa Fazer um esforço extra É o esforço extra Que compensa Essa falta de um membro Portanto A deficiência Ela traz para a pessoa Essa necessidade De permanente Esforço extra Por conta Das barreiras sociais O exemplo que eu dei De uma deficiência física As barreiras São as barreiras Arquitetônicas São as barreiras Urbanísticas A falta de acessibilidade Degraus E etc Tudo isso que a gente sabe Que é uma dificuldade Muito visível Para as pessoas Com deficiência física Só que as deficiências Não se limitam A deficiência física Agora eu vou tomar O meu exemplo O exemplo do autismo Ah, ele é chato Ele é enjoado Ele não Não vamos chamar ele não Porque ele não Consegue se intomar Na minha formatura Quando eu me formei Na faculdade Eu me casei Durante a faculdade E a minha esposa Era colega De turma da faculdade Durante a formatura Um dos colegas Virou para ela E falou Nossa Eu gosto muito De você Mas aquele seu marido É muito chato E efetivamente As minhas características Que faziam com que Eu tivesse Comportamentos diferentes Fazia com que A atitude das pessoas Em geral Me trouxesse Um certo grau De exclusão Que eu nunca reparei Que isso pudesse ser Decorrente de Alguma deficiência Que eu tivesse Mas perceba Que essas barreiras Nas atitudes Das pessoas Que a lei chama Propriamente de barreiras Atitudinais Elas fazem com que Essas pessoas Que não têm Uma deficiência Física Uma deficiência aparente Aquelas deficiências De ordem invisível Elas tenham Se dificuldades Em sociedade É essa permanente Necessidade De esforço extra Que define A deficiência Dessas pessoas Muita gente Fala Será que o autismo Tem cura Será que é possível Você Tair do espectro Autista Bom Eu não falo aqui Como médico Eu não tenho Nenhuma Graduação Em ciências médicas Mas o que eu compreendo É que as pessoas Que eventualmente Estão no espectro Autista E convivem Plenamente Em sociedade Muitas vezes Elas vão passar Despercebidas Mas elas Permanentemente Estão fazendo Um esforço extra Para estarem Em sociedade Então é essa É essa necessidade De permanente Esforço extra Que define a deficiência Da pessoa Em interação Com essas barreiras sociais Sejam arquitetônicas Sejam atitudinais Essas pessoas Vão sempre necessitar De um esforço extra E isso E isso É que as define Como pessoas Com deficiência Maravilha Estamos conversando Com o doutor Ricardo Fugoni Que é juiz Estadual No Paraná E está tratando Do tema Pessoas com deficiência E inclusão Uma forma Doutor Ricardo Que o direito Encontrou Sempre buscando O equilíbrio Sempre buscando A equidade Sempre procurando Compensar De alguma forma Essas dificuldades Que as pessoas Têm Foi a criação Das chamadas Políticas De cotas Em escolas Públicas Em concursos Públicos Como é que o senhor Analisa Essa questão Veja Primeiro eu vou contar O meu caso Especificamente Eu Quando comecei Todos esses concursos Públicos Que eu vinha passando Até me descobrir Pessoa com deficiência Eu concorri Para as vagas De ampla concorrência Porque eu não fazia A menor ideia Que eu poderia ter direito A alguma vaga especial Eu não sabia Que eu era Pessoa com deficiência Inclusive Para a magistratura Perceba que eu contei Que o meu diagnóstico Veio no decorrer Do meu estudo Para a magistratura Então os primeiros Concursos Que eu fui passando Foi pelas vagas De ampla concorrência Eu cheguei Na prova oral Que é a última fase Do concurso Para a magistratura De Rondônia Concorrendo Na ampla concorrência Eu não tinha A menor ideia De que eu poderia Ser pessoa com deficiência Quando veio O diagnóstico Do autismo Quando veio Essa informação De que eu era Sim pessoa com deficiência O primeiro ponto Foi uma questão Existencial Eu devo me inscrever Para concorrer As vagas especiais De pessoa com deficiência Até hoje Até hoje eu consegui passar Eu venho me inscrevendo Venho passando Então eu passei Um certo período Até de reflexão Mesmo Se eu deveria Ou não Usar Esses direitos Não apenas as cotas Mas vagas especiais Em estacionamento Filas Preferenciais Existem uma série Uma série de direitos Que são colocados Para as pessoas Com deficiência Então me causou Essa crise Um pouco existencial De entender Se eu deveria usar Ou não Efetivamente Eu usei Eu me inscrevi No Paraná Como pessoa com deficiência Eu até tinha nota Para chegar As últimas fases Do concurso E chegar A aprovação Ainda que eu estivesse Na ampla concorrência Mas eu fui O único Dentre os Quase 50 aprovados No meu concurso Chegou como pessoa Com deficiência E isso me causou Um choque Eu falei Bom Se eu Que já estava Passando em provas Sem me inscrever Em vagas especiais Sou o único Que chega aqui Por que as pessoas Com deficiência Não estão Chegando Por que está Sobrando vaga Para estes concursos Nesse Nível de exigência Que é o concurso Da magistratura E aí eu comecei A entender Que talvez Muitas pessoas Estejam passando Por dificuldades Tão grandes Pelo fato De ser Pessoas com deficiência Que elas sequer Conseguem Se integrar Em sociedade Elas sequer conseguem Efetivamente Ter uma vida Como a própria lei diz Uma participação Plena e efetiva Na sociedade E igualdade De condições E aí eu comecei A pensar Se eu Pessoa com deficiência Tenho essa possibilidade Tenho essa condição De ter uma certa visibilidade Até pelo cargo Que hoje eu ocupo De falar De levar Essa informação E de usar Esses direitos Por que não? Porque a partir do momento Que eu abro a mão Disso Que eu abro mão De falar Que eu abro mão De estar aqui Falando com você Eu sou pessoa com deficiência Eu sou autista Nós temos milhares De autistas Ou de pessoas Com outras deficiências Que não tem essa condição De falar Que não estão aqui Podendo falar Eu vou te dar um exemplo Eu já volto Para o assunto Das cotas Das filas preferenciais Quando eu estava Fazendo prova Usava muito o aeroporto Viajar Para fazer prova E eu passei a utilizar As filas preferenciais Por que que eu passei a utilizar? Eu até então Não utilizava Eu embarcava Do mesmo jeito Primeiro Porque para mim Aquele momento De estar desesperando Me causava sim Um sofrimento Só que eu colocava Na conta É chatice É enjoamento O Ricardo é chato E enjoado Então efetivamente Para mim Faz uma certa diferença Só que faz Muito mais diferença Para as outras pessoas Que não estão tendo acesso Aos seus direitos As outras pessoas com deficiência Que não estão tendo acesso Aos seus direitos Por falta de informação Aconteceu uma vez De eu estar no aeroporto Rio de Janeiro Uma senhorinha veio Com dedo e riste Em minha direção E disse Você tem que sair da fila Você não tem direito Nessa fila Uma outra pessoa Com autismo Naquela condição Que também como eu Tem essa deficiência invisível Ela poderia entrar Numa crise terrível Naquele momento Era um momento Muito difícil Muito tenso ali E eu usei aquele momento Para promover Um momento de educação Eu conversei Com aquela senhora Eu expliquei para ela O que é A definição De pessoa com deficiência Por que algumas deficiências São invisíveis Conversei também Com os funcionários Da companhia aérea E ali Eu promovi um espaço Que outra pessoa Não vai precisar mais ali Passar por essa situação Que eu passei Então Eu acho muito importante Que a gente use Esses direitos Sim As vagas especiais As cotas Em concursos Por que? Como nós Pessoas com deficiência Temos a necessidade Permanente De esforço extra Que outras pessoas Não têm Esses mecanismos Essas ações afirmativas Servem justamente Para colocarmos Em igualdade de condições Com essas ações afirmativas Nós podemos Em igualdade de condições Participar plenamente Da vida e sociedade Como é o que quer O estatuto Da pessoa com deficiência Como é o que quer A convenção de Nova York Que é Constituição Que faz parte Da nossa constituição Perfeito Excelente Não só a resposta Como os exemplos E a questão De marcar Território Lugar de fala Da visibilidade E eu gostei muito Aliás Doutor Ricardo Dessa expressão Que o senhor usa De deficiência invisível Porque lá atrás No passado Sempre que a gente Ouvia falar Em pessoas Com deficiência A gente imaginava Imediatamente O aleijume Aquela pessoa Que tem dificuldade De andar Vive numa cadeira De rodas Ou é o cego Com a bengalinha E tal E há de fato Isso que o senhor Chama de deficiência Invisível E que acaba Provocando Situações Constrangedoras Como essa Que o senhor Teve que enfrentar Aí no aeroporto Do Rio de Janeiro Então de fato É importante Falar sobre isso Especialmente Para destacar A deficiência invisível Porque a visível Ninguém tem dúvidas Perceba Que o conceito De deficiência É como eu disse Não é uma condição pessoal É uma estrutura social Pois ele nasce Do impedimento Da pessoa Em interação Com a barreira social Veja Nós temos impedimentos Invisíveis Nós temos pessoas Que você olha Para a pessoa E não vê Nenhum impedimento É o meu caso Aquele caso Do deficiente físico Que eu citei Aquele caso hipotético Da pessoa Que nasceu sem um pé Que eventualmente Com uma prótese Está circulando No meio De um monte de gente A deficiência dele Também está invisível Naquele momento Então Nós podemos ter Os impedimentos Invisíveis Mas nós podemos ter Também As barreiras invisíveis As barreiras arquitetônicas Que impedem Uma pessoa com deficiência De acessar Um prédio público Uma escada Ou um ônibus Que não tem um elevador Ou algo assim São muito visíveis São muito claras De vermos Agora E as barreiras Atitudinais E as barreiras Que decorrem Da falta De uma consciência Cultural De uma consciência Coletiva Do que é Esse peso Que as pessoas Com deficiência Tem que carregar Permanentemente Para estar Em sociedade A lei trata Isso A lei expressamente Usa esse termo As barreiras atitudinais Me permita ler Aqui a definição Da lei Estatuto da pessoa Com deficiência O que são As barreiras atitudinais São atitudes Ou comportamentos Que impeçam Ou prejudiquem A participação social Da pessoa Com deficiência Em igualdade De condições E oportunidades Com as demais pessoas Atitudes Ou comportamentos Uma frase Que eu costumo dizer Sempre Um questionamento Que eu faço sempre A sociedade Está incluindo A pessoa Com deficiência Ou está apenas Tolerando Porque muitas vezes A gente vê Travestido De inclusão Ações que são De mera Tolerância Inclusão É agir Afirmativamente Inclusão É superar Essas barreiras É compensar Esse esforço extra Que as pessoas Com deficiência Têm de fazer Para viver em sociedade Isso é inclusão Se você tão Simplesmente Permite Ah não Você Tem uma deficiência Mas está aqui Você pode vir aqui Faz o concurso público Se você tirar a nota Igual e passar Isso não é Inclusão Isso é tolerância E a lei A constituição Porque a convenção De Nova York Convenção da ONU Para as pessoas Com deficiência É a constituição Que determina Inclusão Qualquer atitude Seja de poder público Seja de Até mesmo De empresas privadas De qualquer setor Da sociedade Que promova Algo limitador Algo que não Seja inclusão Isso é Inconstitucional Porque A convenção De Nova York Que promove a inclusão É constituição Então é um questionamento Que eu sempre faço A sociedade está incluindo Ou está apenas tolerando Eu vejo muitas vezes Apenas tolerando Mas a gente precisa Superar esse paradinho E precisa superar Com mudança cultural E precisa superar Essas barreiras Atitudinais A gente vai quebrar Essas barreiras Com mudança cultural Conversando Falando Por isso que eu não Pergo a oportunidade Você falou Ah Vem aqui conversar com a gente Eu vou Eu não perco Uma oportunidade de falar Porque se a gente Não fala Isso não muda Geraldo Aconteceu algo Eu fiquei Estarrecido Quando eu fui levar O meu filho Para o colégio E o meu filho É uma história Bem interessante Eu me divorciei Mais ou menos Na mesma época Do Da pandemia E que eu descobri Essa questão toda Do autismo E a minha esposa Atual Eu conheci Na internet Conversando Com autistas Adultos Diagnosticados A minha esposa É autista E o filho dela É autista Porque muitas vezes Se herda Geneticamente O autismo Tanto que muitos pais Acabam se descobrindo Autistas Na vida adulta Conforme você mesmo Contou Do seu caso Que talvez esteja Investigando isso Por conta do seu filho Vem a criança A criança tem o diagnóstico Hoje é muito mais fácil De se diagnosticar Porque nós temos Muito mais Instrumentos E muitos mais Profissionais de saúde Qualificados O meu diagnóstico Da criança E os pais Tendo acesso A essa informação Muitas vezes Tem esse diagnóstico O meu caso Aconteceu um caminho Meio inverso Eu tive o diagnóstico Agora na vida Adulta A minha filha Do primeiro casamento Não tem autismo Ela não tem As características Do autismo E aí Quando eu encontrei A minha esposa Ela veio com esse menininho Se tornou meu filho O menino se apegou a mim De um jeito tão forte Até inclusive Neste momento Já em processo De reconhecimento De prioridade Socioafetiva O moleque é meu É uma cópia de mim Eu olho para ele Eu me vejo Quando criança E ele me vê Se enxerga muito nele Então Eu tenho essa convivência Hoje com o meu filhinho Autista E eu fui Matricular ele na escola Ver o questionamento Que eu fiz Vocês têm alunos Autistas aqui? Eu queria saber Se a escola estava preparada E a resposta da escola Não Nós temos Nós temos uns 3, 4 aqui Que são autistas Diagnosticados A gente sabe como lidar E a gente tem os outros 5 ou 6 Que a gente sabe que é autista Mas os pais se recusam A buscar o diagnóstico Então perceba Então perceba Essa falta De consciência cultural Do que é a deficiência Esse estigma Faz com que essas crianças Não estejam tendo a oportunidade De ter uma intervenção precoce Que as fará se desenvolver Muito melhor Do que se elas tivessem Essa intervenção precoce Por conta do negacionismo Dos pais Por conta do estigma Por isso é tão importante O que a gente está fazendo aqui Conversar sobre o tema Expor para a sociedade Eu no primeiro momento Eu tive um pouco de dúvida Eu sou autista Eu vou contar para todo mundo Eu não vou Mas aí eu logo tomei Essa consciência Se eu estou aqui Estou no mercado de trabalho Se eu consigo estar vivendo Em sociedade E eu sou autista Por que eu não vou falar? E eu já conversei Com muitos magistrados Inclusive Que me disseram Que na infância Tiveram um diagnóstico de autismo Foram crescendo Foram se desenvolvendo Resolveram guardar isso Numa gaveta Para nunca mais falar Como se tivessem sido Efetivamente curados Só que essas pessoas Estão permanentemente Tendo um esforço extra Para viver em sociedade E por conta do estigma Elas são obrigadas A ter esse sofrimento De carregar esse esforço extra Caladas Sem falar A gente precisa vencer esse estigma Por isso que eu não recuso Nenhum convite para falar E que bom O senhor fala muito bem Esclarece E principalmente Acho que provoca As pessoas A tratarem do tema Doutor Ricardo De forma assim Bem genérica O senhor já citou Alguns dos direitos Dos autistas A gente já falou Sobre as cotas A gente já falou Sobre vagas Em estacionamento Filas Mas o que mais Que o senhor poderia Assim destacar Porque essas pessoas Que estão Se descobrindo agora Com algum tipo De deficiência De repente Elas desconhecem Que elas têm Esses direitos Nós precisamos Especificamente Sobre o autismo Nós precisamos Ter uma lei De se eu não me engano 2012 A lei Berenice Piana Para dizer Que o autismo Era deficiência Mas precisamos Foi necessário Dado Essa questão Cultural Muito forte Que está presente Também nos profissionais De saúde Muitos profissionais De saúde Que não se atualizaram Que não compreenderam Os novos paradigmas Que levaram A medicina A tratar o autismo Como hoje É tratado Com outro olhar Com um olhar Não incapacitante Com um olhar De que a pessoa Tem as suas capacidades E tem as suas possibilidades De desenvolvimento Com um olhar Do espectro De entender Que os autistas São diferentes Não existem Dois autistas iguais Muitas vezes falam Para a gente Para mim Ah, você é diferente Você é autista Mas o seu caso É diferente Eu falo Não Todo caso É diferente Não existe Não é que eu sou exceção Todo autista É exceção Não tem dois autistas Iguais Eu costumo dizer Que nós temos Muitas características Que nos unem Nós Todos os autistas Nós temos Muitas características Em comum Mas temos Mas temos muito Mais características Que nos tornam Únicos Então cada pessoa É diferente Mas essas características Que nos são comuns E que nos são É E que nos trazem Esse permanente Esforço extra Para viver em sociedade Nos definem Como pessoa com deficiência Foi necessário Uma lei Justamente Para superar Essa questão Essa resistência Até mesmo De profissionais de saúde Que não tinham A devida habilitação E que muitas vezes Tratavam os casos De autismo Com preconceito Então uma vez Superado isso Bom Os autistas São pessoas com deficiência Então como todas As pessoas com deficiência Tem vários direitos Assegurados em lei Que são direitos Para compensar Esse permanente Esforço extra Que as pessoas Com deficiência São obrigadas A carregar Exemplos de compensação A gente já citou aqui Cotas em concursos públicos Vagas especiais Em estacionamento Filas preferenciais E uma série Outra Até mesmo Benefícios fiscais Existe Possibilidade de isenção De IPVA Isenção de IPI ICMS São impostos que incidem Compras de veículos Então há uma série De direitos Que as pessoas Com deficiência Estabelecidas em lei Estabelecidas em estatuto Que hoje fazem com que Essa luta diária De viver em sociedade Carregando esse peso extra Seja um pouquinho Amenizada Um pouquinho compensada Como não se pode Com uma canetada De lei Mudar A cultura da sociedade E fazer com que A sociedade Promova efetivamente A inclusão E não a exclusão E não a mera tolerância Como você não consegue Fazer isso com uma canetada O que você faz? Você compensa Você estabelece Outros direitos Que são possíveis De estabelecer Pela via legislativa Para que Já que eles têm Já que nós temos Que carregar Esse permanente Peso extra E efetivamente De outro lado Algumas medidas Compensatórias São adotadas Para que a nossa vida Seja um pouco mais leve E o peso extra Que eu digo Heraldo É algo muito significativo Eu sempre Tive crises E as crises Do autismo Elas podem ser De duas formas Elas podem ser Aquela crise Do recolhimento Que era aquela Que eu passei a ter Na pandemia Com muita frequência Que parecia Crise depressiva Que a ciência Chama de shutdown Ou ela pode ser Aquela crise da explosão Quando você vê Uma criança autista Em crise Que corre Que chora Que grita Ela está colocando Para fora Aquele descompasso Sensorial Que muitas vezes Outros autistas Até autistas adultos Sentem da mesma forma Só que eles conseguem conter E aí tem aquele Outro tipo de crise Que eu tive Que é o shutdown Eu sempre tive Esses momentos de shutdown A vida toda Desde a infância Eu sempre tive É chato Injoado Ele está lá Está aborrecido Deixa ele lá Que passa Hoje eu entendo Que isso são crises E hoje Pensando e olhando Para trás Eu percebo Que eu gasto 30% do meu Tempo útil Tendo crises E me recuperando Delas 30% Então veja As pessoas Tem 100% Do seu tempo útil As pessoas Sem deficiência Eu Olhando para mim Que sou um autista Que tenho Uma vivência Em sociedade Que tenho Uma vida profissional 30% Do meu tempo É deitado Esperando Eu me recuperar Da crise Porque é um Descompasso sensorial E isso que é O que tem em comum Em todos os autistas É um descompasso Tão forte Nos sentidos É um excesso De sentidos Ao mesmo tempo Que você Ou explode E faz como as crianças Que ainda não cresceram Ainda não tem muito controle E gritam E choram E como a gente Costuma ver Até mesmo em público Crianças autistas Tendo crises assim Crises de meltdown Ou você Se fecha E espera passar Que é basicamente O que eu costumo fazer E fiz Em toda a minha adolescência Toda a minha vida adulta Me fechar E esperar passar Eu fiz um cálculo Recentemente Cerca de 30% Do meu tempo Jogado fora Em crise Então Para compensar Este esforço extra Que eu tenho que ter Ou que as demais Pessoas com deficiência Têm que ter Existem essas medidas Compensatórias Que dão uma série de direitos Como Iseção fiscal Em alguns momentos Como eu falei Atendimento prioritário Fila preferencial Quotas em concurso público E por aí vai Que são todos Estatuídos Hoje Após a convenção De Nova York Estão estatuídos No estatuto Da pessoa com deficiência Perfeito Estamos conversando Com o doutor Ricardo Fulgoni Magistrado no Paraná Que está falando conosco Sobre o tema Das pessoas com deficiência Doutor Ricardo Eu estava lembrando hoje Por acaso Agora à tarde De um ex-professor Lá na Universidade De Gama Filho No Rio de Janeiro Professor de processo civil Que foi quem me inspirou Inclusive A dar aula hoje De processo civil Professor Jader Moreira De Albuquerque E o professor Jader Ele tinha uma frase Muito bacana Que ele dizia assim Meus filhos O direito é bom Os homens É que são maus E por que Que me veio à tona isso? Porque há também O outro lado Da moeda Não é doutor Ricardo? Há as pessoas Que sabendo Dessas Políticas Que procuram Compensar Esse esforço extra Que é feito Pelos deficientes Elas procuram Então Se beneficiar Disso Essa semana Eu estava ouvindo Uma neurologista Ela dizendo isso Ah Autismo Por exemplo Virou moda Tem um monte de gente Me procurando Para que eu Diagnostique Como autismo Para que a pessoa Possa então Ter privilégios fiscais Por exemplo Na hora de trocar O carro e tal Também existe isso Ou não Doutor Ricardo? Veja, Heraldo Eu acredito Com certeza Que existe Mas eu acho Que este Não é o maior Dos problemas Porque nós temos Muito mais Pessoas Que estão Subdiagnosticadas Do que um eventual Sobre Diagnóstico Eu vejo Que essa Suposta Preocupação De um excesso Do diagnóstico Do autismo Estar na moda E etc Talvez ainda Esteja um pouco Nessa Nessa cultura Antiga De entender Que, bom Se você não parece Pessoa com deficiência Você não é Pessoa com deficiência Suponhamos que chegue Num consultório Médico Alguém falando Olha Eu acho Que eu posso Ser autista Eu quero Investigar Se sou autista Ou não Porque eu descobri Que tem uns benefícios E eu estou querendo Os benefícios Bom Talvez A razão Da busca Pelo diagnóstico Daquela pessoa Não seja Necessariamente Legítima Porque eu te digo Heraldo O meu maior benefício Que eu tive Após o diagnóstico Foi o benefício Do autoconhecimento Porque a minha vida Parece que não tinha Feito sentido Até então E depois que eu tive O diagnóstico Passou completamente A fazer sentido Eu passei a entender Onde eu me encaixava Nesse mundo estranho Havia uma explicação Para que eu Não me sentisse Bem No meio De um monte de gente Para que eu não Me sentisse bem Convivendo Com as demais pessoas Que eu não me sentisse Bem fazendo O que as outras Pessoas Ordinariamente Fazem Então O meu maior Benefício Foi esse Foi o autoconhecimento Agora Efetivamente Esta pessoa Que eventualmente Está buscando Esse diagnóstico E eventualmente Manifesta Esse tipo De interesse Pode ser Uma parcela Pequena E efetivamente Seja alguém Que esteja querendo Se beneficiar De algo Que não tem direito Mas a maioria Absoluta Das pessoas Estão efetivamente Buscando O seu autoconhecimento E às vezes Não tem consciência Disso E muitas vezes O profissional Ao receber Esse tipo de demanda Simplesmente descarta Não Você não parece Nada Então Empete que essa pessoa Tenha acesso Por que não investigar? Eu passei Heraldo Pela avaliação Neuropsicológica Que é uma bateria De exames Extremamente Extensa E aprofundada Para se investigar O autismo Em adultos Eu passei Por uma Foram seis Sete encontros Assim de três Quatro horas Com o profissional Responde o questionário Monta Quebra-cabeça Faz joguinho Responde outro questionário É muita coisa Até chegar Ao diagnóstico Do autismo Por que se a pessoa Tem eventual Desconfiança De que possa Efetivamente Estar no espectro Por que negar a ela Essa possibilidade Dessa busca? Se ela fizer Efetivamente O processo Para descobrir O diagnóstico E não tiver Efetivamente Qualquer deficiência Isso vai aparecer Isso vai aparecer O que mais me preocupa É essa visão De que Ah, eventualmente Um ou outro Possa utilizar isso Para burlar E para ter Algum direito Que efetivamente Não tem É usar este argumento Para impedir Que pessoas Que efetivamente Tenham Uma deficiência Continuem sofrendo Sem saber Que tem Essa deficiência Continuem Eu entendo Que Permanentemente Ter esse esforço Extra Para viver A sociedade Sem ter O acesso A informação Sobre a sua Própria vida Então eu acho Que o autismo Está na moda Não Que hoje Nós temos informação Hoje nós temos Diagnóstico Nós sempre tivemos Uma parcela Significativa Da sociedade De pessoas Com autismo Só que aquelas Que não transpareciam Que não eram Aqueles casos Que exigiam Um suporte maior Um permanente Suporte Porque não desenvolveu A fala Porque efetivamente Tem uma série De transtornos Que a impedem De viver Em sociedade Essas pessoas Não tinham Acesso Ao diagnóstico Então eu vejo Que muitas vezes Você está preso Ainda no paradigma De que ao investigar Uma deficiência Eu estou investigando Uma incapacidade Eu preciso ver Nesta pessoa Uma incapacidade Para eventualmente Entender Que ela é Pessoa com deficiência Só que hoje O paradigma Não é esse A gente vê E a gente tem Uma série enorme De exemplos E a gente tem Um arcabouço Legislativo Para dizer Olha Deficiência Não é incapacidade E a propósito Daqui o arcabouço Legislativo Nós queremos Que as pessoas Com deficiência Sejam capazes Que elas desenvolvam As suas habilidades E a gente só vai permitir Esse desenvolvimento Das habilidades Se elas efetivamente Tiverem acesso Tiverem acesso ao diagnóstico Tiverem acesso A informação Tiverem acesso A essas ações Compensatórias Para que elas possam Apesar do permanente Esforço extra Ter uma vida plena Em sociedade Olha Hoje Então O programa Extremamente interessante Para coincidir Com esse número Fica o espaço Agora Para as suas Considerações Finais Eu que agradeço Pelo espaço Heraldo Como eu disse É muito importante A gente falar A gente divulgar A gente colocar Esse tema Na ordem do dia Para promover Efetivamente A inclusão E não a mera tolerância Se você que está Nos ouvindo Neste momento Desconfia Que tem alguma deficiência Ou se você vive Este cenário Da deficiência Se você tem Um filho com autismo Ou se você mesmo É pessoa com autismo Ou com outra deficiência O que eu digo Para você É nunca deixe de sonhar Nunca deixe de acreditar Que você pode ter Um futuro melhor Que você pode ter Uma vida melhor Em sociedade Eu costumo dizer Que o sonho Pode até não levar A gente para aquele lugar Que a gente sonhou Mas ele leva a gente Para um lugar melhor Do que o que a gente estava Quando a gente sonhou Então é essa a possibilidade De sempre acreditar Que é possível Fazer algo mais Que é possível Ter uma vida mais plena Uma vida mais completa Que faz com que a gente Busque efetivamente Que a gente caminhe Para essa completude Sempre com a consciência Deficiência Não é incapacidade Deficiência É uma estrutura social A partir do momento Que a gente luta Para derrubar Essas barreiras A gente vai permitindo Com que as pessoas Com deficiência Tenham uma vida Cada vez mais plena E sejam cada vez Mais capazes De viver plenamente Na sociedade Excelente Inspirador Conversamos com O juiz estadual Do Tribunal de Justiça Do Paraná Doutor Ricardo Fulgoni Sobre o tema Pessoas com deficiência E inclusão Voltaremos Semana que vem Com o seu Direito no ar Até lá Um forte abraço Você acabou De acompanhar Mais uma atração Da Timbira AM Direito no ar A primeira Do Maranhão Go Do Maranhão Do Maranhão Obrigado.